Música Música Salve, salve galerinha, Roosevelt Pottec de novo no jogo Monster Hunter World Iceborne Trazendo aí pra vocês mais uma de minhas builds, build aqui de arco Mais uma build, mais uma buildzinha de arco E essa build aqui eu montei pra tá encarando o Teostra Teostra aí que pra quem não conhece é o Rei do Pó Rei do Pó aí no jogo Monster Hunter Teostra galerinha, encaramos a Lunasta e agora vamos pegar o Teostra Então vou tá falando da build, vou tá mostrando a vocês a minha build E logo em seguida tá encarando o Teostra Mas lembrando a vocês antes disso, não esqueçam daquela chinelada no joinha Quem puder compartilhar meu trabalho Chamar os amigos pra virem conhecer meu canal, se inscreverem né Eu agradeço demais galerinha, divulgar meu canal também E também eu faço lives aí finais de semana, viu galerinha Sexto e sábado, a partir das 17 e... 17 e 15, por aí Eu faço livesinha Belezinha galerinha, então dito isso, bora conhecer a build Bom, vamos lá Primeiramente, Potreostra, né Teostrita, tô usando o Hidroarco da Safigiva Tô usando o Hidroarco, né Eu botei a skin aqui do Pukei Pukei Coralino pra ficar legal Então o Hidroarco da Safigiva, né O meu ataque é 343, 10 de afinidade, 10% 730 dano de água Revestimento, só uso o poder A média é defesa de 963, 28 fogo, 34 água Menos 7 raio, 35 gelo e 26 dragão, galerinha O amuleto, disparo normal 2 Manto temporal e afinidade, né Mas eu não vou usar nenhum dos dois E o 7 é esse daqui, galerinha Duas partes aqui da Namiely Três partes aqui do Alatrion, galerinha Namiely, com duas partes Nós temos aqui a Divindade de Namiely Que aumenta o dano elemental aí Com ataques contínu, galerinha Então é bem bacana, né Três partes do Alatrion Pra gente ter aqui o aumento em mais 20% De todas as resistências elementais E também aumenta o poder elemental da nossa arma, galerinha Bom, vamos lá No capuz aqui da Namiely temos surto de vigor Nível 3, perícia e ferramenta nível 1 O engaixo nível 4 e o engaixo nível 2 No peitoral aqui do Alatrion Reforço de vida nível 3 O engaixo nível 4 e dois engaixos níveis 1 Nos cotovelos do Alatrion temos Reforço de ataque nível 3 O engaixo nível 4 e o engaixo nível 3 No cinturão do Alatrion Reforço de ataque nível 3 Resistência dragão nível 3 O engaixo nível 4 e o engaixo nível 1 E nas perneiras da Namiely Constituição nível 4 O ataque de raio não nos interessa E um Uma joia nível 4 ali, galerinha No engaixo nível 4 Tá aqui o set Que eu utilizo pra ter cana do Teostra E vamos para os adornos Na hidrossaf eu botei uma joia de evasão Com crítica e joia de salto No capuz, joia dura resistência a gelo Jóia de crítica também Aqui no peitoral, joia dura resistência a fogo Uma riacho e um ataque Nos cotovelos, joia de riacho 4 Mais uma crítica aqui também No cinturão, joia de riacho 4 e joia de riacho 1 E pra fechar, joia dura resistência a água, galerinha E no manto, duas especialistas Então tá aqui Os adornos que eu utilizo Pra tá encarando o Teostra E as habilidades ficaram daquele jeitinho Ah, antes disso, né As melhorias do arco que eu fiz Foram aquelas ali, galerinha Eu botei ali Aumento nas habilidades dispersas Aumento de elemento Tá ali E mais uma melhoria de engaixo nível 3 Essas aqui são as melhorias que eu fiz Com as partes da própria Safijiva E nas terras guias Aumento de ataque Um e mais elementos Status também, galerinha Então Foi o que eu fiz até agora, né As minhas habilidades ficaram daquele jeito Ataque 7 Ataque de água 6 Constituição 4 Reforço de vida 3 Resistência a fogo 3 Resistência a água 3 Resistência a gelo 3 Resistência a dragão 3 Reforço crítico 3 Surço de vigor 3 Ataque de raio tá vindo do partes ali da Nami L Disparanormal 2, né Tá vindo ali do amuleto Né Disparanormal 3 Do amuleto ali Indignação 1 Tempo de esquiva 1 Extensão de esquiva 1 Perícia em ferramenta 1 E olho crítico 2, galerinha Então Tá aqui Vamos lá então Tá encarando lá o Teostra E Bora então, galerinha Vambora Partiu Teostra Bem, galerinha Chegamos nele O Teostra Localizado à frente Será que eu consigo Pegar ele e derrubar ele? Me dá um berrinho, né? Tá bom, seu chato Então vem pra cima então Quer vir? Vem Bora, galerinha Teostrita Nossa Pra onde que ele vai? Pra onde, meu filho? O famoso Rei do pó, galera Eita Nós Teostra É pra vir pra cá, meu filho Eu não chego até aí, não Mais um pauzinho Nas costas Tá sentindo bem, galera Nosso dano tá bem bacana O problema do Teostra, né É que As partes envolta lá em chama Isso é meio complicado Tanto é que ser na cabeça Ou Na ponta do rabo Na cauda, né Tá meio complicado Cuidado Diferente da luna, né Mas Tá sentindo bem, galera Já caiu aqui Nosso dano de água Aqui É bem top Teostra também Galerinha Sente bastante dano de gelo Viu? Mas Eu quis botar dano de água Pra diferenciar Um pouco, né Diferente da luna Da lunastra É só gelo Agora era a hora De pegar ele Vamos ver se vai Poxa Foi lá embaixo E não bateu Olha só O lugarzinho ruim Esse, hein Pode uma coisa dessa? Foi lá embaixo E não bateu na parede Vê se pode Uma coisa dessa Bom Bora Nossa resistência Tá bacana Nosso dano também Tá legal Eu vou tentar Bater aqui fora Com a cabeça Desse bicho ali Que ali É a mentirosa Mentirosinha ali Não bateu Ele desviou Não sei como é Que ele fez isso Mas tudo bem Vambora Vamos ver se aqui vai Aê Eu pensei que não fosse Eu pensei que não fosse Ele fez a curva ali Fez a curva, né Como vocês podem ver Galerinha Olha só Efeito da habilidade elemental gradual Passou Né Mas Se a gente começa a atacar ele É Continuamente, né Vocês vão ver E vai voltar Ah lá Foi ativado Foi ativado de novo Então essa aqui É a habilidade Da Namiere Galerinha É bem interessante Essa habilidade Eu acho ela Bem interessante É uma habilidade Bem bacana Aí pra Dano aí Elemental, né Dano elemental Contínuo, né Armas contínuas Que dão aí Sempre ataques É contínuo, né É É Glyve É Dual Blade Então eu acho Bem bacana Essa habilidade Da Namiere Ajuda bastante Galera Da Namiere Bom, como vocês podem ver, tá dando dano bem bacana no Teostra, nosso arco, né? Tá com dano bem show aí. Dei alimento água. Tá sentindo bem. Olha o pó, o pózinho dele me pegou ali. Tá sentindo bem. Pronto. Vamos seguindo ele, galerinha. Bora. Vou derrubar esses negócios na cabeça dele, bem bacana, ó. Derrubar essas paradinhas na cabeça dele. Já tá embaixo de umas, de umas talactite, né? Pronto, já caiu uma. Falta essa. Ai, caramba. Vem cá, vem, bicho. Aquele lá me atrapalhou. Vem pra cá, vem. Derrubar esse aqui também. Vai, meu filho. Valeu, obrigado. É isso que eu queria mesmo. Será que caiu no rabinho? Caiu na asinha. Na asinha. Daqui a pouco ele vai lançar super nova, galera. Vai ficar longe a super nova. Caiu aqui de novo. Vamos castigando, vamos castigando. Vamos castigando, galera. Vamos lá, galera. Tchau. Tchau. cair de novo é galerinha a build tá boa viu bem bacana hein o arcozinho tá dando dano bacana outro arco também que vocês podem estar utilizando galera é o Kijar viu os Kajar Kajar da vida eu só não utilizo Kajar porque eu prefiro da SAF mas o Kajar também né esse Kijar aí é bom galera é bom também viu para quem não tem a SAF Giva utilize o Kijar né ou algum outro arco que tem elemento água né dando a Miele também que é bem bacana dá um dano muito bom bom já ficou no ruim vamos puxar ele para baixo de novo quebrou de novo vamos embora parei para pegar essa pedra atacando a parede mas tudo bem puxar ele de novo vamos pegar uma pedra vamos pegar uma pedra ah liberou bom bom vamos finalizar galerinha vamos lá vamos finalizar lá embaixo bebida aqui gelada bebida gélida e vamos estar finalizando ele lá no covil galerinha tá aí a build viu galerinha com bom ataque boa resistência contra o teostra tá bem bacana eu acho que não vou precisar usar isso aqui não né tenho certeza bota uns barris ali na cabeça dele deixa eu dar uma garimpada aqui que é sempre bacana dar uma garimpada eu vou pegar esse também já estou aqui mesmo a gente pega né pronto bora vamos finalizar aqui será que dá para matar ele com os barris vamos ver vamos ver vamos ver botar aqui pronto e e não finalizamos com os barris não finalizamos com os barris não finalizamos com os barris tem ele pra cá né ieni pra cá pra cá dair lava pronto galerinha Teostra finalizado Aí Com essa bela build aí De arco, galerinha Buildzinha de arco aí Com alimento água Pra tá encarando o Teostra Aí, que é o reizinho do pó Galerinha É o reizinho do pó Vamos agora catar as coisinhas Tem mais coisinhas Pra catar aqui Pegar essas paradinhas Aqui Vou pegar essa aqui também Bom, mais um monstro Finalizado, galerinha Mais uma build aí Pra vocês aí Voltada a arco É isso aí então, galerinha Valeu E até a próxima A próxima build Valeu e fui E aí E aí E aí